Hoje tem premier de sabor aqui na TV Shop. A minha comida predileta é a japonesa. E a sua? Por isso que eu estou aqui no Sushiro e você pode almoçar de qualquer jeito aqui, não é isso, Emerson? É isso aí. Tem quatro modalidades pra você comer por aqui. Por exemplo, quer comer no quilo? Pode, né, Emerson? Pode. E como que funciona? 5,90 cada 100 gramas. 5,90 cada 100 gramas. Mas se você prefere um rodízio, tem também. Como funciona, Emerson? Rodízio Executivo. Almoço, 35 reais. Almoço, 35 reais no Executivo. E o completo? R$ 49,90. R$ 49,90. E o mais bacana é que você que se serve do jeitinho que você quiser, na quantidade que quiser. Agora, se você está em casa e quer comer um Sushiro, também tem jeito, não é isso, Emerson? Tem, pelo delivery. Pelo delivery no sistema iFood. E ainda pode vir pra cá que tem o Alacate. Não perde tempo e vem pro Sushiro. Fica onde? Rua Saldanha Marinho, 38,28. É bem pertinho do Colégio Santo André. Almoço ou jantar, sua melhor opção? Sushiro Restaurante. Venha saborear.